Música Bom pessoal, retornamos na lista tirando foto não sei do que Mas pessoal, o evento é muito legal galera É muito da hora, acho que o pessoal não vai embora Olha isso, esse negócio do cavaleiro dos oiticos pessoal Olha isso daqui velho Caralho Eu não sou Edu Beijinho Oi Edu Todo mundo Pessoal Que coisa Fora do normal Caraca Pessoal Aqui tem um inscrito também Quer mandar um oi? Como é seu nome? Salve pra mim Pra ele, é nóis Tamo junto Quando vai sair Quando vai sair Quando vai sair Pessoal, o evento tá muito da hora Muito da hora mesmo Cara Sem palavras Sem palavras É muito Ali na frente É muita coisa Olha isso É muita coisa Nostálgica Muito da hora Muito da hora mesmo Olha o melão Aqui na Halol Muita gente Caraca Desculpa 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 Que legal Você acha que você pode gritar no meu canal? Que legal Você acha que você pode gritar no meu canal? Aqui ó Você acha que eu posso gritar no meu canal? Você pode xingar no meu canal? Olha o peso Nossa, o tamanho do pé do Ted pessoal Nossa, calça 49 Intimidade do Ted Games Pessoal, olha isso ó Cadê cuequinha do Ted Games? 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 Cuequinha do Ted Games Para! Cuequinha do Ted Games Cadê? Cuequinha Isso aqui não é uma cueca? Caguinho pra você Não usa cueca Essa ideia é pra gente nadal dia a noite Você não usa cueca? Ai pessoal Vocês nunca vão saber, cara Então, né Então, pessoal Vamos alunçar, né Ted? Ou não? Eu não preciso alunçar não, óbvio Esse aqui é gordo mesmo Você viu Ele faz bullying, pessoal Ele é zoeiro na vida real também Não é só no canal não Você vai conhecer tênis de novo Eu só tenho esse Ted E o outro ali? O outro lá eu vou usar a segunda e terça só Ele tem dia pra usar o Ted Games Olha isso, pessoal A gente vai almoçar e depois voltamos Pessoal Eu estava aqui no quarto do Ted Ele me falou uma coisa O que aconteceu, senhor Ted? O que aconteceu foi que eu gravei com... Ah, não Esse vídeo vai quando? Ah, vai demorar Vai demorar? Então vai sair depois do meu O Coelho e o Bionic beberam pra caramba Aí eles vieram aqui, né Todo bebido, todo ferrado Pegou o Plimio e jogou na sacada, velho Agora, intimidade de Ted Games passando maquiagem Aí Ted, usa maquiagem Mano, isso aqui é o seguinte É maquiagem Ah, creme milagroso Creme milagroso Creme milagroso Meu Deus Tipo, vem cá ver É porque eu fiz cirurgia Não fui lá muito perto não Ele fez cirurgia de... Eu fiz cirurgia pra tirar duas espinhas internas Pra aumentar o pênis É, na verdade eu fui colocar uma vagininha aqui Não deu muito certo E cargou Aí eu tenho que passar isso aqui Porque ele tem protetor solar Entendeu? Então... Essa luz Já queima Aí a cicatriz fica muito preta Não ri, velho É verdade Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Não Ah, mas você tá queimando, ô Não queima não, cara Não, Ted Você tá linda Ó, o Ted trouxe um secadorzão lá, ó É do hotel, ó Eu tenho um detalhe, pessoal Não vou falar porque a gente vai ficar brava O que? Eu vou falar E... Eu não trouxe a escava de dente É Aí eu fui comprar uma escava de dente ontem Perdi ontem E o Ted tá ferrado Tá, tá, tá Aí eu tô escovando dente Qual? Qual? Com o dedo, mano Passa... Aí eu afasto aqui Ah, eu achei Ele falou que tô cinco dias sem escovar o dente Pra escovar o dente mesmo Aí, pessoal Agora eu vou mostrar onde que tá o Plínio, velho O Plínio, pra quem não sabe É o que, Ted? É um... O Plínio é Deus, cara Era Deus pra mim Eu ganhei de uma fã Mano, a fã me mandou muito presente O Plínio foi... Foi o Plínio, né? Foi o Plínio, velho Foi o Plínio, velho O Plínio era aquele... Não, é um... É um negócio do Ted Pra quem não viu Eu vou deixar aí na descrição O vídeo que ele fez Olha aonde tá o Plínio Olha isso, pessoal O que que o Coelho e o Terror Conseguiram fazer, hein, velho? Pelo amor deus Mas o Ted vai tentar... O Ted vai pular ali Depois ele vai tentar pegar, né, pessoal? Ele vai fazer umas mágicas ali Vai tentar Então... Olha essa Olha essa aqui na hora do Ted Eu quero uma dessas Olha essa do seu O que, mano? Quase derrubei Nossa... Bom, pessoal Nós estamos aqui no domingo, né? Eu... Falei com o Afri Afri, o pessoal tá dormindo ainda? Tá Ele veio e desceu Agora a gente vai trocar Ele tá dormindo, né, Afri? Tão dormindo, tão dormindo Tão dormindo Os dois Meio... O Michael e o Havan estão dormindo, pessoal Na verdade, eu não olhei, entendeu? Mas eu sei que eles estavam no quarto Tava calado Tão... Tão dormindo 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 Também aqui não tinha mostrado De action figure lá Do Star Wars Do Avengers Dos personagens da Marvel E lightsabers Tudo desse tipo Eu tentei gravar, mas Podia isso e a gravação da batalha Então, na verdade Vai ser um grande Tão dormindo 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 Se inscreva no canal.